E aí, do lado aqui, desse lado aqui. E aí, do lado aqui, desse lado aqui. E aí, do lado aqui, desse lado aqui. E aí, do 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 lado aqui. 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 Todo o mundo Tempo, todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora E aqui dentro Sempre Como uma onda no mar Olha gente, mudando a cor Da nossa flor Porque tudo muda O tempo todo no mundo Tá belíssima, mana Vai ficar mais bonito Do que já era Vai Música 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 Olha gente Essa garrafa azul no meio faz parte Olha gente, a diferença agora Aí sim, hein, mano Perfeito Agora sim o azul da porta Da janela Que lindo gente Só obra de arte Em todo canto que a gente olha Olha lá Pintei aquele cano da calha Que descia Desapareceu na parede também Tá perfeito demais Agora eu vou descer Fazer o almoço Tá quase tudo pronto Tem que fazer só uma mistura e uma salada São quase duas horas da tarde Deixa eu levar uma folhinha de eucalipto Pra pôr no meu chá Hum Dinha tá Chegou agora pouco da cidade Tá lá mudando a rosa Depois ela vai fazer o banheiro social Gente Não deu certo Colocar folha verde na parede Por mais que a gente passou resina Passou cola Não adiantou Porque depois ela vai secando E ela vai saindo Então o que a gente fez agora Tiramos as folhas verde E ela vai pintar embaixo As folhas Onde estavam as folhas De verde mesmo Então não funciona essa ideia De colocar folha natural A árvore Eu pintei só a parede E parece que ela brotou Do fundo da parede Assim sabe Parece que ela brotou da parede Gente Porque ela destacou Ela ficou pra fora Ela ficou sensacional Então eu pintei só a parede Que tem a árvore De uma amarela Ficou uma amarela Meio que mostarda Porque é cor de terra Então É a cor que tem a terra Gente Olha que isso Tem ninho aqui em cima Tem galinha botando aqui E tem bicho comendo Só pode ser o lagarto Achou o ninho dela E tá comendo os ovos dela Fia da mãe E agora Onde só que tá esse ninho Arceja Tá difícil coer o ovo aqui Porque ou é lagarto Ou é gambá Gambá sai de noite E cobre todos os ovos E o lagarto de dia Então daí eu passei Só na parede Que tem a árvore O amarelo Então ficou assim Deslumbrante Bom Vai tá nesse vídeo Vocês vão falar Vocês vão ver Por vocês mesmo Vou soltar um pouquinho Os pintinhos Porque hoje não ficou Ninguém aqui embaixo Então nem deu Pra soltar eles Tomar um solzinho Dar uma ciscadinha Não dá pra deixar Não dá pra deixar Sorte o dia inteiro Porque As angolas Elas atacam a galinha E consequentemente Os pintinhos também Oi filha Vem ver lá Pra atropelar as angolas Tá tudo sem comida Por isso que tão chorando Comam e vaza Comam e vaza Porque eu vou soltar os pintinhos Vem filha Vem passear um pouquinho Com eles Vem Vem Pode vir Aqui Dá licença Sai daí Boa tarde Angolinhas Da mamãe Angolinhas e galinhas E você O branquela O branquelo Angolinha É branquelo Par de correr atrás Das angolinhas Senão você não vai ficar aqui Só porque é macho Acho que tem direito Olha Até eu vou dormir Comportado Olha que belezinha Se você quiser Permanecer aqui Nesse paraíso Você se comporte Olha gente Cinco horas da tarde O sol está quase Se pondo E eu vou subir lá Porque eu não aguento Eu fiz a árvore Hoje pintei A parede da árvore Ficou tão encantador Que eu postei Nos shorts Aqui no Youtube De tão incrível Que ficou É Hoje o Aqueme Não comeu a árvore Mesmo Primeira vez Foi terminado Tá gostoso Filho Tá O Zeca Maravilhoso E a Cici Maravilhosa Terminaram O lado de cá Da parede Pintaram Novamente A janela De azul Eu quis manter O azul Dela mesmo Porque eu adoro O azul Combina bem Com esse céu E o meu quarto Tem tom de azul Olha que lindo Olha que linda Olha que linda Olha que linda Passou polistém Aqui Nas beiradinhas Aqui Nas madeiras Pintei Aquele cano De alumínio Que desce lá Olha como é que chama Olha lá Estou rinchando Ah esse cano As janelas Também de polistém Então eu vou deixar A parede cru De jeito que está Mesmo Natural Por enquanto Depois que o tempo Pode ser que eu mude E pinte ela Mas a princípio Ela vai ficar assim Mesmo Agora ele vai arrumar Passar polistém Tem Na janela Do olho Que é aquele Do lado Lá Aí eu falei Para ele passar Também em cima Não tem um pedacinho Do forro Que está sem E eu não estou Podendo mexer Com tinta Olha lá Escutei O Júlio Está lá sentado Cachimbando Rinchando Lá Cadinha Olha lá Júlio Está sempre Cachimbando Olha lá Já chegou Aí a Dinha Está terminando A flor Ela ia começar O banheiro Social Então a parte De baixo Essa entrada Aqui está Está finalizada Só aquela Tábua ali Que eu vou esperar A Ângela chegar Para ver o que eu faço Com ela Calha Gente Lembrei A calha Eu achei uma tinta Que eu tinha ali Cor de mel Que se misturou Com a parede Na verdade Estou aqui Agora Farta Passar Polistém Nesses Morão Aqui de baixo Só Que aqui em cima Finalizou Aqui em cima Está pronto Benza a Deus Agora ele vai fazer Aqui Olha lá Já pôs a fita verde Eu vi mesmo Ai que linda Essa flor Agora sim Hein Dinha Aí eu botei uns Douradinhos Aqui Para clarear O vaso Sim Vê se ficou bom Em cima É ficou Parece um vaso Sujo agora O vaso está sujo É mas está bom Ele está na terra Sim Ah e as pedrinhas Que vai por embaixo Do vaso A gente vai colar Como é que a gente Pedrinha Ou a gente vai desenhar Colar né Eu acho que ele é colar Com a terra Deixar elas bem bonitinhas Assim Colar umas pedrinhas Ali e dentro do vaso Vai ficar bonito Aqui assim É Porque ele é Ressaltado O que você achou Cici Ai eu achei lindo Todo mundo gostou Do amarelo Eu também Eu amo amarelo né Sim Verde e amarelo A Cici depois vai passar O pano na Nas garrafinhas Ah eu amei corpo Também gostei Está lindo Olha lá ó Aí eu ia continuar Mas não vou continuar Porque esse pincel Ainda é muito grosso Aí eu vou trazer Os meus de lá Que eu tenho bem fininho Que aqui está vendo Da sua casa Não Lá de baixo Ah pensei que se não Só vinha o ano que vem Não lá de baixo Lá da minha pintura Porque eu acho que ela tinha Que ser um grosso Esse daqui Verdade Ainda era mais grossa O riscado Mas olha esse Como é que é fino Olha esse Muito pequenininho Esse daqui ainda é mais grosso O vão Está vendo Aqui tem um buracão Aqui Aí eu fiz o contorno Olha como é que ficou bonito Mas já fiz ele Para ver como é que vai ficar bonito Sim É assim mesmo Aí botei o olhinho É assim mesmo Isso Ele tem que ter um olhinho Fica lindo Lindo É E lá no banheiro Já começou? Vou começar agora Olha lá o coiso Olha aqui Sai daí Dandara Ai Queimar Posterior Vamos ao que interessa Gente Vamos ver se saiu o bolo Ai Gente Grudou umas bananinhas Bananinhas a gente tira Olha a maciez desse bolo Eu vou deleter isso aqui de novo Que daí eu jogo em cima Porque não pode esperar esfriar muito Esperar esfriar e demora Dá um oi nela É Gente Olha a maciez Sintam Olha isso gente É uma borracha Olha Super Hiper Mega É um cheiro Já tenho fome Já vou dar um pedaço Para você Pernando aqui Então O que você quer aqui Gente Eu falei para o Antônio Que ele vai provar E vai falar para vocês Que está bom Daí ele falou assim O povo já conhece O seu sistema Já sabe que vai estar bom Vem aqui Antônio Eu vou cortar E você vai falar para o povo Se está bom então Ele está louco De vontade de comer Olha que lindo gente Que bonito né Deu uma deletidinha na calda E joguei aqui ó Olha só a calda que grudou Está quente irmão Meio pegar com o garfo Acabou Acabou Olha aí Deixa eu pôr isso aqui Para emolecer Até a pouco eu já lago Você vai comer na frente do povo Mostra aqui para o povo Olha que chique Deixa eu virar aqui Aí vai Corta Corta para o povo Vê que está macio Olha que beleza Olha Está até caindo Que delícia Ficou bom Coisa do outro mundo Olha É Mas eu tenho também Macio Gostoso Deixa eu experimentar uma pontinha Macio e saboroso Deixa eu ver esse aqui Olha Olha que paladar Hum Gente Hum 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 Muito bom né Hum 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 Antônio do céu Bom demais Nossa Gente Maravilha Já tem receita no canal Procura aí Bolo de banana Nós quando era moleque Comia um negócio assim Só quando era ano novo Hum É E vai lá ainda Quando os outros traziam Porque a mãe não sabia fazer né É Não fazia e era difícil o material É Alguma coisa Bom apetite aí Para quem está comendo alguma coisa E que nunca falte alimento Na mesa de ninguém E nem nos potinhos Amém Ah O que você está fazendo aí Fih E O que você está fazendo aí Gente A Ladinha Pintou as folhas Que não deu certo Ó Elas ficaram com As marcas Na parede A Ladinha A Ladinha aproveitou E pintou E pintou Elas Ó Que bonito Aí ó Fez uma flor Deixou as mesmas folhinhas Igualzinha Parece ainda Que taca a flor Olha ali Olha lá Fiz uma flor Olha lá Que lindo E é de baixo também E aí mano Oi Tá certo João João Quase É Tirou bastante de novo Sim Por quê Porque tem que acertar Nivelar Para daí Tudo bom Para daí Botar o piso E o piso ficar certo É Esses são os voluntários Lá do sul Do sul É Santa Catarina E é lá de Santa Catarina E é lá de Santa Catarina Para me ajudar É Construção alternativa não Mas construção convencional Convencional sim É Mas aí É só uma maneira Mais orgânica De fazer Mas é a mesma coisa Tem uma base É Tem uma base Não é só fazer A gente faz Mas aí tem uma base Diferente Isso Precisou baixar Então Zeca Aí eu comecei a fazer Os quadros abstratos Na verdade As pessoas acham Que é fácil Mas é muito difícil Eu acredito Que o quadro Abstrato Seria mais difícil ainda É Mas as pessoas Muito tempo A academia Não validavam essa arte Mas depois de Pollock Que começou A perceber Que aquele estilo É muito difícil Você fazer Algo na tela Que atrai O olhar do espectador E algo assim Que não tem Que parece que não é nada Que não é nada Mas é difícil demais E aí eu penso Os meus Gente eu estou indo para a cidade Correndo hoje Porque O Zeca E assim Se recebeu Uma mensagem Que o pai dela Não está bom Está no hospital Não é Zeca Segura Seguindo Isso Está no hospital Não está bonzinho Não está bom Então a gente está voltando Para Para dar um apoio Para eles Eles estão um pouco nervosos Mas eu falei Deixando as mãos De Deus E confia Pode vir lá Para vocês Deixando as mãos De Deus Sempre A gente queria muito Fazer um resultado A gente recebeu Uma notícia Olha que o pai Não está Nada bem E tem 83 anos E está no hospital E a gente está Está se jogando Para lá Para acontecer Alguma coisa acontecer Mais grave Mas eu tenho Uma beleza Enquanto eu estou Desesperado Lá Então eu já tenho Deixando as mãos Deixando as mãos Deixando as mãos Beijo para todos vocês E com certeza Vocês vão voltar Para cá novamente Sim, com certeza Assim que der Assim que der Então a gente está Correndo para pegar O ônibus Das 4 e 10 Porque já são 10 para as 4 Para pegar o ônibus Até São Paulo E de lá E eles falam Que tem ônibus Toda hora, né? Sim Para Camboriú E para Para Florianópolis Para Florianópolis Isso É uma manhã de manhã Com certeza Eles já vão estar lá Junto com o pai E... Não tem notícia Para você também Claro Eu quero notícia E vão calmo Vão tranquilo Porque se vocês ficarem Assim, muito nervoso Seu pai Ele vai sentir isso E aí É energia E aí ele também Vai piorar Sabe, mano? Sim Então procure manter a calma Procure deixar nas mãos De Deus E confiar Que tudo vai dar certo É porque na verdade Foi tudo muito rápido, né? Sim Muito rápido Porque ele estava bem Ele estava bem De repente Aconteceu tudo isso Vai ser calmo Isso Acalma o coração Porque vai dar tudo certo E quando der vocês voltam Sim Porque vai ficar um pedacinho De vocês aqui no casarão E não se preocupe com o chão Que a gente se vira E a gente termina É, fico triste Porque queria fazer muito Aquele chão ali Estava tudo perfeitinho Para a gente fazer amanhã Mas infelizmente Mas só de você ter deixado Alinhado para a gente Já fez uma grande coisa E vocês fizeram um monte de coisa, gente Não se lamente Só o fato de vocês terem vindo De lá aqui E ficar com a gente Já não tem dinheiro que pague A gente acredita E vai ficar devendo um nhoque E eu estou tendo de pão Sim, mas nós vamos vir Vai voltar para fazer o nhoque Se Deus quiser E eu estou tendo de pão É isso Beijo 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 para vocês Para todo pessoal também Obrigada Lembrar da gente naquele quintal Trocando ideia Pensando coisa Nunca entendendo o que era real A vida ensina a gente Quando chega no final Lembrar de quando eu te falei de amor Fui me abrindo Me entregando Sem perceber Tu só me machucou E eu carrego as dores Nas minhas costas Meu amor Eu não sei Eu não sei Where to go From here Cause all I hear Is your voice In my head Eu já nem sei O que fazer O que dizer Eu não sei Eu não sei